Salve, salve, rapaziada! Tamo junto aí pro pré-jogo raiz, né? A gente tem feito algumas lives logo que acabam os jogos, mas quem é inscrito de longa data da TV Home Verde sabe que o pós-jogo raiz é esse gravado, né? Que vinha lá dos tempos de Fala Palestra. Quem lembra dessa? Deixa nos comentários aí. Bom, vamos falar do jogo aí. Palmeiras venceu agora, né? A gente vinha de sete jogos sem conquistar três pontos. Agora já estamos a três jogos invictos. Por que não dizer isso, né? Não, não é uma campanha pra comemorar, né? A gente podia estar na briga pelo título ainda. Perdemos muitos pontos destas e de maneira lamentável. Mas fato é que a segunda vitória seguida fazia tempo que o Palmeiras não conquistava. E hoje o Ceará perdeu a sua segunda partida em casa só. É o quinto melhor mandante e tinha um tempão aí que o Palmeiras não vencia o Ceará fora de casa. Era mais de 20 anos aí. E começando pela escalação, um ponto positivo, na minha opinião, foi a manutenção de grande parte do... Quer dizer, de grande parte do time, não. Manutenção do time que jogou o jogo contra o Internacional. Já venho falando há um tempo que, na minha opinião, seria muito proveitoso que o Abel definisse seus titulares e desse minutagem pra esse time, né? Pra que chegue até o dia 27 um time mais formado, mais consolidado, mais pronto, mais entrosado. E me parece que ele pensa nesse sentido também, a partir do momento que ele realmente mantém os mesmos 11. A minha única discordância do Abel é o Rony. Eu sei que o Rony corre, eu sei que o Rony volta pra marcar, eu sei que o Rony se dedica, mas eu sei também que o Rony fica toda hora impedido. Eu sei que o Rony tem deixado muito a desejar no quesito técnico. Sou muito grato pelo jogador. Acho que ele pode ainda ser importante na temporada. Tem estrela na Libertadores. Mas, cara, eu sinceramente não engulo o Wesley sendo reserva dele. E também não engulo o Wesley sumir do time e não entrar mais. Porque, assim, a gente tinha há pouco tempo atrás o Breno, que nem tava sendo relacionado. Hoje me parece que o Breno já tá na frente do Wesley pra entrar nos jogos, né? E é uma coisa que eu não consigo entender. Então a minha discordância em relação ao time do Abel vai pontualmente no Rony. No resto, eu acho que ele acerta. Marcos Rocha, importante. Fica cada vez mais claro pra gente por que insistiam no Marcos Rocha. Ele sim é o dono da posição, porque o Gabriel Menino não entrega. Qualquer outro jogador que jogar ali no entrega, o Mike é fraco. Então o Marcos Rocha, de volta ao time, muda o time. E o Piqueires também. Não que o Jorge seja ruim, muito pelo contrário. O Jorge é muito bom, mas ainda tá longe da forma técnica e física ideal. E o Piqueires tá se soltando cada vez mais, né? Então esses dois laterais ajudam muito. E o Zé Rafael também no meio campo dá mais solidez. Hoje ele nem fez um jogo assim tão bom. Mas ele vem jogando... Eu acho que ele vem oscilando menos do que outros jogadores aí. Como o Patrick de Paula, o Dinho Barbosa. Sei lá qual que é desse cara também. Mas enfim. Então eu acho que esses retornos... O próprio Gomes voltando, né? Esses retornos, o Everton, tornaram o Palmeiras mais forte. E eu acho que eles são a base do time que vai estar em campo no dia 27. O Palmeiras, desde o jogo contra o Inter, eu já tenho sentido um Palmeiras um pouco mais diferente. Continua fazendo aquela saída de três com o Felipe Melo recuando pra zaga. O Luan abrindo... O Gomes abrindo pela direita. O Luan abrindo pela esquerda pra fazer a saída. Os dois laterais espetando e dando amplitude pro time. O Palmeiras me parece um time que hoje tenta propor um pouquinho mais de jogo. Foi assim contra o Inter. Foi assim pra mim no começo de jogo contra o Ceará. Mas foi chegando ali a metade do primeiro tempo. A gente começou a verticalizar demais o jogo. Começou a dar alguns lançamentos. Faltou um pouco de inspiração pra conseguir achar a brecha e finalizar. E o Ceará, por mais que tenha tido menos posse, levou mais perigo. Obrigou o Everton a fazer algumas boas defesas. E o Luiz Adriano muito longe da área. O Veiga muito longe também do gol adversário. Isso vai enfraquecendo o Palmeiras. À medida que a gente recua muito, falta a perna pra contra-atacar. Falta jogadores lá na frente pra ter uma superioridade ou uma igualdade em relação à defesa do Ceará. E levar algum perigo. Então a gente não levou perigo no primeiro tempo praticamente. Foi levar na falta. A falta lá que o Zé Rafael bateu. E bateu muito bem. Foi um gol no momento ótimo pelo Palmeiras. A gente vai pro intervalo vencendo. Um belo gol do Zé Rafael. E isso com certeza encaminhou a nossa vitória. No segundo tempo o Ceará precisou sair mais pro ataque. Foi pra cima. Gerou também perigo. O Palmeiras se limitou, pelo menos no começo do segundo tempo, a aceitar essa pressão. O contra-ataque não tava saindo. Foi sair num passe do... Uma interceptação e um passe perfeito do Felipe Melo pro Rony. Que pra variar tava impedido. O Luiz Adriano faz o gol. Mas que não vale. Aí pouco tempo depois o Abel já mexe no time. E as mexidas do Abel hoje surtiram efeito. Porque o time melhorou. O time começou a achar o contra-ataque muito pela presença do Scarpa em campo também. E chegou ao segundo gol. No primeiro tapa que o Scarpa deu na bola já foi um passe pro Deverson. Que acho que também no primeiro toque dele já foi uma finalização pro gol. E ali as coisas já apareciam mais encaminhadas. O Palmeiras ainda seguiu... Fez um gol impedido. Seguiu perdendo oportunidades. E o Ceará chega ali a um gol. O Palmeiras ele demonstrou nesse jogo um defeito que ele já tem há muito tempo. Se a gente pegar vídeos lá do tempo do Felipão. A gente já falava sobre isso aqui. O Palmeiras não mata jogo. O Palmeiras perde muita oportunidade. O Breno Lopes saiu na cara do goleiro e não fez. Depois o Veron ainda teve uma outra oportunidade no finalzinho do jogo e não fez. Então quando você não mata... O 2x0 ele encaminha muito bem a vitória. E o Palmeiras naquele momento eu acho que era até melhor do que o Ceará. Só que assim... O futebol é cheio de surpresas. E num lance que a bola era nossa. Que o Piqueires foi sair jogando. Aliás foi tentar uma estourada lá de trás. Foi acho que um misto de falha com infelicidade. Ele chuta a bola em cima do atacante do Ceará. A bola vai pras costas dele. Mas em direção à área. O atacante consegue pegar. Ainda dribla o Piqueires de novo. E aí o... Foi o Kleber que fez o gol. Ele briga lá no meio da área. Consegue fazer o gol ali. E aí o jogo vira um Deus nos acuda. Quando não precisava. A gente tinha oportunidade de matar o jogo. Ainda teve mais uma com o Veron no finalzinho. E não fez. E se por acaso... Numa bola parada. Num bate e rebate. O Ceará chega no empate. Só resta lamentar. Então o Palmeiras precisa corrigir isso. Precisa voltar a ser um time mais letal. Precisa voltar a aproveitar a oportunidade. Porque perde alguns gols. Que não se pode perder. Breno Lopes e Veron foram muito mal no quesito finalização. Mas o Palmeiras me parece um time mais organizado do que vinha sendo. Ainda falta ajustes. Principalmente na parte ofensiva. É claro. Mas o importante agora é acumular vitórias em sequência. Voltar para um bom momento. Porque a gente estava ali numa pequena crise. Sete jogos sem vencer. Nada dando certo. Então precisava estancar aquele momento. Parece que estancou. Empatou contra o Bahia. Venceu o Inter. Já venceu o Ceará. O próximo jogo é contra o Esporte. Dentro de casa dá para vencer. Dá para somar nove pontos. Dá para voltar para um momento mais positivo. Porque agora precisa realmente estancar a crise. Voltar para um nível de confiança melhor. Porque eu acho assim. O Palmeiras não vai do nada virar a chavinha. Começar a jogar muito. Virar o melhor futebol do Brasil. Isso não vai acontecer. O nosso estilo de jogo é esse. Algumas coisas ainda dá para melhorar. Porque o próprio Abel já apresentou um time melhor na temporada passada. Então algumas coisas ainda tem espaço para evolução. Mas eu não acredito que do nada o Palmeiras vai passar a jogar muito. Vai dar show. Vai dar espetáculo. Não acredito nisso. Mas o que eu acredito é que o time possa retomar a confiança. Fazer partidas mais seguras. Não deixar o jogo tão vivo quanto são os jogos do Palmeiras. O jogo contra o Inter foi a mesma coisa. Mesmo o Inter com um a menos. Levou perigo em algum momento do jogo. Então eu acho que voltando a vencer a confiança. Volta o nível de exibição também melhora. Tanto individual como principalmente do coletivo. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo. O que você achou do vídeo. No mais é isso. Tamo junto. Um abraço. Até amanhã. E fui.